Vamos saber agora os destaques da política com Arimatéa Sousa. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite a você, telespectador do Itararé Notícias. Domingo de decisões na política de Campina Grande. Mesmo com a alteração no calendário eleitoral, o Partido dos Trabalhadores manteve para este final de semana, para o domingo mais especificamente, o encontro municipal que vai definir como o partido vai caminhar nas eleições deste ano. Por conta da pandemia, o encontro vai acontecer de forma virtual. Duas teses vão estar em pauta. O lançamento de candidatura própria ou mesmo o agrupamento junto a outras legendas do campo de esquerda já no primeiro turno da sucessão campinense, tendo como candidato a prefeito o deputado estadual Inácio Falcão, do PCdoB. O professor Hermano Nepomuceno, presidente municipal do PT, fala como está o encaminhamento para essa decisão partidária neste domingo. Nós temos basicamente duas propostas. Uma proposta que advoga a candidatura própria e uma proposta que advoga a coligação com outros partidos. Então nós devemos, domingo, os membros do encontro municipal de delegados já vamos deliberar sobre isso. Agora é bom ressaltar que a decisão tomada pelo encontro municipal de delegados do PT de Campina Grande como devido ao porte da nossa cidade, deverá ser referendada pela executiva nacional posteriormente. Estão todos convidados do diretório municipal de Campina Grande, os 36 membros, a participarem desse encontro municipal que deverá definir. Atentar para o fato de que o partido precisa recompor a sua representação na Câmara de Vereadores. A última vez que o partido elegeu vereadores para a Câmara Municipal de Campina Grande foi nas eleições de 2004. Elegemos dois vereadores. Então precisamos retomar esse espaço e isso é muito importante. Além do fato de trabalhar também a questão do contato e da aliança com os outros partidos. E estabelecendo, claro, processos de ressenticidade política entre apoios em Campina Grande, apoios em João Pessoa, colegações, enfim, as decisões políticas a serem tomadas. Só reforçando o caso do PT, na hipótese que se desenha como majoritária de o partido não lançar a candidatura própria a prefeito e respaldar o nome de Inácio Falcão, uma ala do partido defende, uma ala majoritária, que esse candidato a prefeito seja o presidente da seccional de Campina Grande, na verdade da subsessão de Campina Grande, da Audos Advogados do Brasil, Jairo Oliveira. É o candidato dos sonhos do PT para essa vaga de vice-prefeito. Se bem que há uma discussão jurídica sobre qual teria sido ou qual será o prazo que deve ser obedecido pelo dirigente da OAB em termos de desincompatibilização. Mas o fato, como citou o professor Hermano, é que além dessa definição majoritária, o PT quer voltar a Câmara Municipal de Campina Grande, de partir desde 2004, ou seja, no começo da década passada, que está sem representação no legislativo campinense. O prefeito Romero Rodrigues disse hoje que pretende cadenciar um pouco a escolha do candidato a prefeito de seu agrupamento político. Mesmo ontem, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, tendo dado como praticamente consumada a candidatura do ex-deputado Bruno Cunha Lima como candidato a prefeito, Romero acha que está encaminhando nos últimos tempos um processo de escolha balizado em critérios e que esse processo deve avançar ao longo das próximas semanas, até porque já não existe essa pressa imediata, porque as convenções só vão acontecer a partir do finalzinho do mês de agosto, diante das mudanças obrigadas pela pandemia. No plano nacional hoje, dois destaques. Primeiro, que afinal saiu o ministro da Educação, o novo ministro da Educação, escolha que recaiu sobre o atual secretário de Educação do Paraná, o Renato Feder. Na verdade, ele chegou a ser cotado para esse cargo antes mesmo do nome do secretário que acabou, o Decotele, que acabou sendo nomeado e sequer tomou posse no cargo. Era um nome que havia sido cogitado, o do Renato Feder, acabou sendo preterido, mas agora, diante dessa nova realidade do governo, que tem em 18 anos, 18 meses, melhor dizendo, de mandato, três ministros, escolheu um técnico já com experiência acumulada na Secretaria de Educação do governo do Paraná. Segundo os meios políticos, o que travou na cogitação anterior o nome de Feder foi a aproximação que ele teve ou tem com o governador do estado de São Paulo, João Dória, que é um inimigo declarado, do ponto de vista político, do presidente Jair Bolsonaro. Mas isso, nesse momento atual, foi relevado pelo presidente Jair Bolsonaro e Renato Feder vai ser o ministro da Educação. Ele está tendo, o Renato Feder, uma experiência muito interessante em termos de otimização do ensino remoto para a rede pública do estado do Paraná. E outro destaque é que a Operação Lava Jato em São Paulo mirou hoje o senador e ex-ministro José Serra do PSDB. Segundo a Operação Lava Jato, Serra teria recebido alguns milhões de reais da empreiteira Odebrecht nos anos de 2007, 2008. Essa obra, essa corrupção, esse dinheiro teria sido repassado ao líder tucano para eleições, para o processo eleitoral, e tem como motivação, à época teve como motivação a obra do Rodonel, que é uma espécie de contorno rodoviário na região metropolitana da cidade de São Paulo. Bronca à vista aí para o senador e líder do PSDB, José Serra, ex-presidenciável, inclusive. Para você, muito boa noite e um ótimo final de semana.